Olá, eu sou o professor Rodrigo Jalles do Serviço de Imagem do Hospital da Mulher da Unicamp. Hoje eu quero mostrar para vocês esse clipezinho aqui. É um clipe de metal, um clipe de titânio, que nós utilizamos para marcar lesões já com diagnóstico de câncer, quando há perspectiva que essa lesão reduza ou desapareça do ponto de vista da imagem. Isso pode acontecer, como aconteceu nesse caso que eu vou mostrar para vocês, em que foi prescrita para paciente a quimioterapia neoadjuvante, ou seja, a quimioterapia que é feita antes da cirurgia, com a intenção de tentar reduzir localmente essa doença para possibilitar um tratamento cirúrgico mais conservador. Então veja que já é um nódulo grande, tem por volta de 4 ou 5 centímetros, irregular, indistinto, hiperdenso. Veja que é um comprometimento axilar expressivo também, aparentemente é um conglomerado linfonodal, em que os linfonodos perderam a sua forma e a sua densidade habituais, que justifica inclusive esse espessamento cutâneo. Veja que apesar de aparentemente não haver uma progressão direta do tumor para a pele, ela encontra-se espessada, possivelmente pelo prejuízo na drenagem linfática, pelo comprometimento axilar intenso. Então compare aqui a pele da mama do lado direito com a pele normal do lado esquerdo, é um espessamento cutâneo difuso, principalmente nos quadrantes mais inferiores. Aqui a incidência criando caudal, dá para ver aqui o clipe de titânio. Existem várias formas, vários tipos no mercado de clipes, a grande maioria é de titânio. Titânio por quê? Para caso a paciente precise fazer algum exame de ressonância magnética, o metal não altere a imagem. A maioria dos metais, chamados de ferro magnéticos, quando incluídos no exame de ressonância magnética, causam vários artefatos, o que prejudicam a avaliação do exame. Então quando a gente vai clipar um nódulo de mama, com a perspectiva que a paciente possa precisar de uma ressonância, a gente utiliza o clipe de titânio. A inserção do clipe é feita, na maioria das vezes, como a maioria dos procedimentos percutâneos, sempre que possível, pelo ultrassom, pela facilidade, pelo conforto, pela ausência de radiação. Então veja o clipe inserido nessa ultrassonografia, inserido aqui adequadamente bem no centro da lesão. Aqui a mesma paciente após completar a quimioterapia. Veja que não conseguimos mais identificar o nódulo, nem na incidência médio lateral oblíqua, nem na incidência craniocaudal. Sobrou alguma distorção arquitetural, possivelmente cicatricial, no sítio de onde estava o nódulo, mas veja que realmente não conseguimos mais ver nenhum traço do nódulo. E veja que o conglomerado axilar também respondeu bastante à quimioterapia. Sobrou alguma densidade aqui, talvez é uma doença residual, talvez também só um processo cicatricial, só o exame anatomopatológico vai nos dar certeza disso. Mas para que o patologista tenha certeza que está avaliando o sítio da cirurgia, é preciso que ele encontre na peça cirúrgica o clipe de titânio, ele espere encontrar esse clipe de titânio, nessa situação onde a paciente tratou primeiro com a quimioterapia, antes de ser operada. E veja que dessa forma o médico consegue fazer uma cirurgia mais conservadora. Ele não precisa mais tirar toda aquela extensão onde havia o nódulo mamário. Então no dia da cirurgia o procedimento é realizar uma estereotexia. É um procedimento guiado pela mamografia. Veja que nós colocamos um fio metálico adjacente ao clipe. Esse fio metálico sai pela pele, nós enrolamos, fazemos um curativo e o resultado final é esse aqui. Veja que o clipe está marcado por um fio metálico. Assim o cirurgião pode retirar a peça cirúrgica. Nós fazemos um controle mamográfico da peça cirúrgica para nos certificar que o clipe saiu. Ou seja, o sítio onde estava o tumor, o centro de onde estava o tumor, saiu na peça, apesar do cirurgião ter feito uma cirurgia conservadora. Então por esse vídeo era isso. Obrigado, até a próxima.